Ele só fez assim comigo, ó. Ele deu de assim, ó. Ele não deu de assim, não. Ele deu de assim, ó. Eu passei por cima do Diego Souza, cara. O Diego é um monstro, né? E eu passei por cima do Diego, cara. Não quero nem saber, porque eu tava meio de... Pô, ele tá maluco. Eu tava maluco. Peguei o fado da novinha. Tá maluco. Teve um cruzado ali que o Popó me ensinou. Não, o Corinthians ganhou. Coisa ruim é o Corinthians. O novo 5 do Flamengo lá, porque o treinador me tirou porque eu tinha 18 anos e botou o Rock Jr. Por que vocês brigaram aquele dia? O que aconteceu naquele momento ali, naquele Palmeiras e Grêmio? Esquenta o tempo aí entre Diego Souza e Obina. Ih, rapaz! Que loucura! Não é Diego Souza, não. É Maurício. Acho que é o Maurício, né? Que loucura! Que loucura! Foi assim, o lance do gol, né? Teve o lance e tal. Os caras fizeram uma jogada no escanteio, né, Obina? É, exato. E aí eu falei pra você tudo aí, o Max Lopes dominou a bola, assim. Veio a bola pro Max Lopes. Eu achei que ele ia dominar e bater, mas ele foi já e bateu rápido. Na hora que ele ia abafar, ele já tinha batido. Mas o Marcos fez a defesa. O Marcos fez a defesa. Quem fez o gol foi o outro menino. O cruzamento feito. Olha o Max Lopes tentou jogar a Marcos! Gol! E aí, não, aí acabou. Logo em seguida acabou o primeiro tempo, né, Obina? Sim. Logo em seguida acabou, né? Aí o Obina veio, aí eu tava indo pro meio de campo, assim, ele foi vindo, ele... Porra, por que que você mandou? Tal, não sei o que lá. Falei, ó, vai tomar no cu, não sei o que, você quer reclamar? É. E aí ele, porra, vai tomar no cu você, seu filho da... Aí, meu, aí já veio tudo. Aí nem se ele veio vindo pra perto de mim, eu falei, puta, esse negão vai me pancar agora. Aí jogar. Ih, rapaz, que loucura! Aí eu achei que ele ia vir já pra me dar, mano, porque ele veio nervoso e eu também tava... Aí quando ele veio chegando perto, assim, eu fui e fiz assim, ó, pra, tipo, ou afastar ele ou bater na mão dele. E aí pegou meio que de raspou aquele Alvina no rosto. Pegou, pegou na boca. Na beçola do negão, aí pegou. O negão, rapadura. Aquele vatapá. Carajé, carajé. Aquele acarajão. Ele só fez assim comigo, ó. Ele deu de assim, ó. Ele não deu de assim, não. Ele deu de assim, ó. É porque tinha alguém me segurando. Do jeito que tava me segurando, eu passei por cima do Diego Souza, cara. O Diego é um monstro, né? E eu passei por cima do Diego, cara. Não quero nem saber, porque eu tava meio de... Pô, ele tava maluco, eu tava maluco. Pra o clima acalmar um pouco, né, Cláudio? A gente tá vendo aqui de novo. Começou com uma discussão de lance. O Maurício e o Alvina. Pra mim, Alvina, assim, de verdade. Eu nunca te falei isso, né? Eu nunca tive uma entrevista assim com você, né? A gente, tete a tete, assim. Mas serviu muito pra minha vida, irmão. Aquela briga. Pra mim foi muito, assim... Eu tirei muito o lado bom daquela situação, sabe? Eu amadureci muito, irmão. Eu passei por situações, assim, depois de alguns anos na Europa que não foi nem a metade daquilo, sabe? Situações ferradas mesmo que eu... O quê? Não vou errar de novo, não, cara. Não posso errar. Porque através daquele erro meu, daquele dia eu vi, né? A minha carreira fez assim, ó. E pra honra e glória de Deus, eu consegui dar a volta por cima. Então, eu hoje sou muito grato a Deus e muito grato todo aquele acontecimento que aconteceu, assim, sabe? Aquela situação, né? De perder o emprego, né? De todo aquele sonho de criança de estar ali no profissional, né? E você é igual também. Nós fomos prejudicados iguais, né? Eu acabei sendo emprestado pro Grêmio. Depois acabei rodando muitos clubes no Brasil. E eu tive a segunda chance, graças a Deus. Dali eu fui parar no Joinville, cara. Minha carreira tava, meu... De mal a pior. Pelaquela situação, todo mundo só lembrava de mim pelaquela briga. Eu achei que os caras tomaram uma atitude muito, como eu posso dizer, drástica, assim, naquele momento. Dizendo assim, ah, vocês dois não vestem mais a camisa do Palmeiras. E aquilo me doeu muito, sabe? Todo mundo pediu. O Marcos foi lá falar. O Muricy falou, não, dá multa nos meninos, não sei o quê. Mas o presidente tomou a atitude dele. Isso, ah, você não veste mais a camisa do Palmeiras. Esse fato, infelizmente, tá manchando a nossa campanha. A decisão tem apoio do Muricy? Total. O contrato serão rescindidos, é isso? É. Juridicamente, o que vai ser feito é uma decisão administrativa que será tomada. Agora, de ponto de vista prático, eles não vestem mais a camisa do Palmeiras. Como que foi quando vocês entraram no vestiário depois? Porque o Palmeiras comeu, não sei o quê. Aí, senhor, pro vestiário. O Obina aponta. O Obina dá uma porradona ali. O que que aconteceu ali? É, ele tá bravo, inclusive, porra a gente. Não aconteceu. Pois é, que loucura, rapaz. Como que foi no vestiário quando vocês entraram ali depois? É, cheguei. Tinha que pegar um... Sabe aqueles rodo que os caras tiram água do campo? Aqueles rodo que eu não... Eu peguei o rodo para dar novidas. Depois da briga, nós fomos tomar banho... E o segurança... Ficou no meio, cara. Eu fui pro outro e o segurança ficou no meio. Segurança no meio. Eu falei, ô... Você quer manjar o bagulho aqui? O segurança... O segurança era manjarrola ainda. Puta que pariu. Não, o segurança tem que ficar no meio, pô. Para poder não... Para poder não ter mais briga. Ele achou que a gente ia quebrar o banheiro inteiro, cara. Porque a gente entrou numa volupa dizendo que ia bater um no outro. Mas depois, velho, esse cara se acalmou. Passou. O que que o Muricy falou para vocês? O Muricy deve ter ficado pistolaço também. O Muricy ocultou no jogo. É, pô. Mas eu não esperava que a gente se expulsa. Você esperava, Robina? Que a gente ia ser expulsa. Só o Muricy falou, ó... Vamos trocar o Bina, né? Botar o Vagre em nove. Sim. E o Maurício volta para o campo, né? E aí, quando eu voltei, que eu fui entrar no campo, o juiz já me expulsou. ...espulsar agora o Maurício. Eu acho um absurdo, cara. Eu acho que discussão faz parte. Um momento aí que o Maurício é expulso. Discussão... E aí, ele entrou o Vagre em nove. E aí, o Heber, o juiz expulsou o Vagre em nove. Não, mas... Porque o Vagre em nove não tinha nada a ver. O Vagre em nove estava no seu lugar. Eu ainda lembro que a gente brincou. O Vagre em nove ainda foi para lá e passou vergonha. Mas é isso, puta. No seu lugar. Eu disse, meu Deus do céu. Vocês têm que falar a verdade. Sempre que tiver essa curiosidade. Por que vocês acham que eles não foram campeões aquele ano lá? Porque o time de vocês era muito pica. O que rolou mesmo ali? Para um tempo. Porque vocês estavam muito na frente. E aí, do nada, pá. O bagulho virou. O que aconteceu naquela época lá? Mudança, cara. Eu acho que muito mudança. Eu, a minha opinião, assim... Claro que não é legal citar nomes e tal. Mas a gente tinha uma base boa. Um time bom de 2008 ali. O início de 2009 também. E aí trouxeram um ou dois jogadores que não estavam naquele mesmo foco nosso de querer ser campeão e tal. E esses dois jogadores tinham que jogar. Porque os caras vêm de fora e tal. E, pô... Eu era um moleque jovem. Eu tinha muito conhecimento. Assim, em São Paulo eu conhecia os caras que faziam balada, mulherada, conhecia tudo. E eu ficava sabendo de tudo. Pô, fulano de tal, ontem estava em tal lugar. Pô, saiu uma porrada. Pô, o cara chegava bêbado direto. Não sei o quê. Enquanto o Obina e o Ortigoso estão dando a vida nos treinos. Os caras, pô, dormindo cedo, se cuidando pra render bem. E aí os caras vêm de fora, né? Pro Brasil. Tá muito tempo morando longe. Aí quer aproveitar, pô. A noite tá na resenha. E aí chegava no jogo importante. No brasileiro, pô, não tem jogo fácil. É só pauleira. E aí chegava no jogo, não rendia. Aí, claro que, pô, o Obina ficava puto, o Ortigoso ficava puto, o Robert ficava puto, que não tava jogando por ter vindo outro jogador que ganhava um salário altíssimo e que não tava no mesmo foco, né? E aí, querendo ou não, o grupo vai e vai se desgastando, né? Em relação a isso, a essas mudanças, né? Na minha opinião, acho que foi isso, cara. E acrescento mais, né? Assim, a gente tinha um aproveitamento muito bom. Então, tanto eu como o Ortigoso, tava com um aproveitamento muito bom. A pressão veio, depois do jogo do Corinthians, eu fiz os três gols. Tá na cara do goleiro. Rolou pro Obina. O Obina do Palmeira. Três vezes Obina, camisa 28. E depois do outro jogo, que eu acho que eu não fiz gol, eu fiz, sei lá, já veio uma pressão pra eu sair, pra eu ir pro banco. Tipo assim, pra que eu, pra que me poupasse, lembra? Pra que me poupasse, nesse negócio de me poupar. Ele não tinha nem cabimento, porque o cara fez três gols no Clássico. No outro jogo, fez um gol, fez um gol, sem fazer. Aí tem que poupar, tal, não sei o que lá. O meu maior erro foi que saiu o pênalti, lembra que saiu um pênalti no jogo? E o Diogo Souza, o Cleiton Javier chegou, deixou o jogador bater, tal. Porque pra chegar, pra dar moral pro cara, pro cara também tá sentindo dentro do... O cara era sensacional. Fora isso, é uma pessoa maravilhosa, né? Não sei qual é, mas eu fiz a minha parte, tipo assim, quero ajudar também, quero mostrar que eu sou do grupo. E nessa, o cara não tem nada a ver, o cara lá foi, o lado bateu, beleza, fez o gol. Mas aí, eu não olhei só pro meu umbigo, eu olhei pro grupo. Aí os caras falam que, como eu não tinha feito o gol naquele jogo, eu tinha que ser poupado pro outro jogo, porque eu tava cansado. E nessa que entrou, eu aí já fui pro banco. Aí eu fui pro banco em uma partida. O Ortigosa foi pro banco também, coitado, que não tinha nada a ver, foi pro banco. A gente perdeu o jogo. Eu acho que o jogo em casa, não sei se eu empatou com vitória, sei lá, em casa. Ou foi com outro time, não lembro. Aí veio o Sport, empatamos de novo, eu perdendo, o Sport foi pro Ponte Preta, agora foi perdendo. Aí foi daí que veio o jogo do Goiás. Aí ele voltou, aí o Muricy voltou. Aí o Muricy tava tranquilo, porque os caras não iam jogar. O Muricy voltou com o time que era antes. Aí eu fiz três gols, o David Saccone fez o quarto, que eu dei um passo pro David Saccone. E o Ortigosa sofreu um dos pênaltis que eu bati. É a noite de Obina, o artilheiro do jogo. O terceiro dele, o quarto do Palmeiras. E que calma, e que categoria. O ataque trabalhou perfeitamente de novo. Eu, o Diego Souza, o Ortigosa e o Clédio Xavier. A gente trabalhou de novo, bem de novo. Aí ganhamos 4x0 o jogo. Voltamos a brigar pelo título de novo. Eu tive alguns momentos no Palmeiras também. E na época contrataram o Roque Júnior. E eu tava, era meu primeiro ano, né? E eu tava muito bem mesmo. E aí acho que o Obina, não sei se o Obina tava no Flamengo ou se ele já tava no Palmeiras. Porque a gente... Você tava no Flamengo. Você tava no Flamengo lá no Flamengo. Foi 5x0. Eu joguei aquele jogo titular, Flamengo. Tomamos 5 do Flamengo lá. 5 pro Flamengo. 2 para o Palmeiras, Lédio. Porque o treinador me tirou, porque eu tinha 18 anos e botou o Roque Júnior, que é o cara que tava fora do país, que tava sem jogar um tempão. E, meu, tava sem ritmo e tudo. E aí tomamos 5. E isso acontece muito no futebol, pô. Tira um cara que tá entrosado, com ritmo, pra botar um cara que já tem uma experiência, um nome, mas que ainda não tá tão preparado, tão entrosado pra jogar, né? Isso aí eu acho que é um erro absurdo. Pra nós acabarmos. Que resenha boa pra caralho. Nossa, eu amo vocês, tá maluco? Pra acabar. Eu vou falar grandes brigas entre companheiros de times. Vocês têm que falar qual foi a melhor. A de vocês ou a outra? Minha. Viseu e Rodolfo ou vocês? Nós. Nós, nós. Ali não temos briga, não, mano. Robinho é profissional no negócio, velho. Robinho e Gravesen no Real Madrid ou vocês? Ainda fico com a nossa porque teve um cruzado ali que o Popó me ensinou. Deves e Marquinhos no Corinthians ou vocês? Não, o Corinthians ganhou. Coisa ruim é o Corinthians. Ganhou o Corinthians. É, exato. Ganhou, ganhou porque aquela briga ali foi um pequeno contra o grande, cara. Romário e Andrei ou vocês? Essa o Bachola foi pegada, hein? Essa o Bachola pegou, e ele assumiu. O bom que o Bachola assume. Rolou, eu fiz mesmo. Você é cego? O cara, você é cego? Você não tava vendo, não? Eu gosto do Bachola. Eu sou fã do Bachola. Então, ganhou o Bachola. Ganhou o Bachola. Renato, Gaúcho e Djalminha ou vocês? Djalminha. É, essa foi a gente. E agora pra acabar, Maurício, quem foi maior? Eto'o ou Bira? Para de história, rapaz. Eu não quero, eu não falo, eu não sei se compara.